Rouba a bola, parte pra cima e sofre o pênalti do Capasso na dividida com o Rodrigo Tudo Legal. Ele botou na frente, o Capasso vem por baixo e faz o pênalti. Vidal na bola, hein? Ou pelo menos ele tá segurando pra cobrança de outro. E aqui nenhuma dúvida, né?